e aí pessoal tudo bem com vocês bom nós já chegamos em dia 1º de dezembro final do ano de 2016 mais um ano acabando pra quem não sabe eu moro aqui no japão tá eu moro aqui já faz quase cinco anos bom deixa eu mostrar pra vocês que eu hoje estou começando é diferente né no lugar totalmente diferente e vou mostrar pra vocês tá bom de editar a casa nova gente o wonder fala galera olha olha coisa chique só vai vendo isso vai traje chique na traje pijama geladeiras olha tudo isso é muito tecnologia japão fala aí marca que a galera falei é isso aí galera e lugar diferente e a nossa casa a nossa casa só que não na casa do meu primo nós íamos aqui pra ver se a gente consegue um tempo pra cá e vamos ver que vai rolar né e hoje a gente tem umas entrevistas depois a gente vai ver uma outra pessoa casal casal de youtubers e já tô começando aqui fazer o nosso suco verde não vou deixar não vamos deixar de tomar né mesmo estando fora se tem condições pra fazer com certeza a gente foi no mercado comprou as coisinhas para fazer o suco verde tem o gengibre dele então continuando né o wonder vai fazer o suco verde e a gente vai tomar e tal tem várias coisas pra explicar pra vocês aí que tá acontecendo né o wonder disse a gente tá aqui à procura de emprego né por isso nosso primo deixa a gente ficar na casa dele e a casa dele é muito legal gente dá pra mostrar várias coisas pra vocês que eu gostaria de mostrar de como que é uma casa nova aqui no japão né devagarzinho eu tento mostrar pra vocês mas hoje não vai dar porque tá meio correria hoje tá bem correria mas aqui ó é a cozinha deixa eu mostrar pra vocês o wonder tá assim se como é que é que fala se realizando uma cozinha maior olha o tamanho dessa pia olha o tamanho dessa pia 1,2,3,4 quase 5 palmos de pia muito grande e aqui a geladeira dele super mega chique tá vendo que abre fazendo assim ó com a mão ó muito e a gaveta também ó eita agora eu dei os dois é agora eu dei os dois não sei como foi gaveta também super mega chique onde põe as frutas né frescas e a coisa parte congelada fica aqui no meio vai entender né esse japão como é que é e aqui a parte da sala ó aqui tem essa janela linda maravilhosa que dá pra gravar imagina gente um sonho de de todo youtuber ter uma janela assim né pra gravar aqui ar condicionado sofazinho parte de este tv e aqui a parte da sala de jantar vendo que vocês estão vendo ali o nosso primo tá dormindo ali né ele deixou a gente dormir na cama no quarto dele então ele deixou ele tá dormindo ali por enquanto né aqui a porta nossa eu acho linda essas portas assim do japão acho muito linda a mesa dele é muito linda também gente olha ela é anti risco pensa no brilho da de uma mesa é esse aqui a gente já jantou ontem aqui né amor muito gostoso casinha do nosso primo viu aqui é o corredor tá corredor da casa dele aqui a parte do banheiro onde se arruma né onde toma banho aqui que é onde eu vou tentar tomar banho né juro gente eu vou tentar porque é muito chique isso gente muito chique muito difícil pra tomar banho ontem a gente tentou tomar banho foi o mico pensa no mico tentamos tomar banho ali liguei o chuveiro entrei adivinha o que aconteceu do nada o chuveiro começou a ficar gelado porque a casa tem um sistema de água que se você ela encha tipo assim enche a água de madrugada então se você chegar uma hora que ela não tem mais água então só estava saindo água gelada aí não estava saindo água quente aí chegou uma hora que parou nós ficamos aqui tentando é encher tentar ligar a água quente no chuveiro e não conseguimos por causa desse painel também que é muito chique a gente não entende nada 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 olha isso olha isso eu nem vou mexer aqui porque ontem a gente tentou ligar eu vou tentar ligar o chuveiro nessa parte aqui aqui fui tentar mexer ontem e foi assim uma negação mas olha que banho olha o tamanho desse o furô gente olha cabe aqui dentro assim tipo super linda e maravilhosamente bem ali dentro né então vou tentar tomar banho tá aqui tem um espelho para se arrumar que deixa a gente super linda não está deixando eu linda assim tão linda assim mas tudo bem e aí ontem né eu cheguei a entrar no chuveiro lavar a cabeça e com shampoo e depois não consegui ligar mais o chuveiro então ficou muito tarde para lavar o cabelo eu acabei não tomando banho ontem do jeito que eu deveria tomar e aí o que que eu fiz no cabelo já que eu tinha passado só shampoo eu passei óleo de coco no cabelo então meu cabelo tá com óleo de coco nas pontas né fiz twist e agora eu soltei para poder lavar ele de novo né lavar ele e ele fica humectado então eu passei óleo de coco nele ele tá assim mega é humectado tudo com óleo 100% natural de coco e tal tá bom depois eu mostro lá em cima para vocês aqui a entrada da casa dele tá também tem uns armários bem grande pra poder é pra poder guardar os sapatos né e aqui a parte de fora da casa tá vendo nossa nem tá frio não tá frio do jeito que normalmente tá vou vou comer vou comer e aqui eu vou fechar aqui tá qualquer coisa você abre e aqui a parte da vizinhança dele olha ali tem um passatrem gente olha aqui tem estacionamento dele que é bem grande e aqui a casa dele olha tem um login aqui que passa e aqui a casa do nosso primo olha essa parte cinza e essa parte aqui mais clara da casa dele que é o vizinho e aqui são os vizinhos né a gente aqui é a escadinha e aqui a entrada está escrito xirai que fofo que é a caixa do correio que é mega moderna assim sabe super moderna nem vou tentar mexer nisso e aqui nosso carrinho tá bom muito perfeita tá bom e agora gente eu vou tentar tomar banho tentar tomar banho tomar nosso suco verde quando ele tá fazendo o ovinho esses dias eu passei bem mal um dia eu conto pra vocês o que aconteceu então eu tô com o estômago bem sensível vou comer o ovinho assim mas meio assim e ontem foi a primeira vez que eu jantei comida de verdade porque eu tava assim só a base de sopa banana coisa assim bem leve mesmo sabe o Ander acho que suco verde acho que não vai fazer mal né eu acho que não quer mais? quer mais? não tomou bastante? não sei se é maior não parece então gente eu resolvi trazer esse creme aqui pra passar no cabelo da seda tá porque ele é super cheiroso e deixa meu cabelo super bonito também então ele foi o único creme de pentear que eu trouxe nessa viagem e agora eu vou fazer uma fitagenzinha básica no cabelo bem rápida também porque nós temos uma entrevista pra fazer precisa se arrumar rápido né tem horário marcado tudo então esse creme aqui que eu resolvi trazer pra passar no cabelo gente esse é o lado do meu cabelo olha que já tá finalizado olha tá vendo? deixa eu assinar o outro esse aqui e esse aqui é o lado que não foi finalizado ainda olha e meu cabelo tá super macio depois que eu passei o óleo de coco nossa tá muito mega macio então gente estamos a caminho da tipo assim uma entrevista né que a gente vai fazer a gente vai conversar lá sobre um emprego aí que apareceu e depois a gente vai fazer outras coisas né que a gente vai mostrando pra vocês durante o dia o nosso primo a gente não mostrou ele ainda por causa que ele tá trabalhando né tá trabalhando na parte da noite então ele chega na parte da manhã pra poder descansar né tipo o contrário né quem trabalhar na noite mas eu vou mostrar ele pra vocês tá bom? eu na verdade eu já mostrei ele em algum vídeo mas só pra lembrar né quem que é o primo que a gente vai mostrar hoje tá bom? porque o Wander tá cheio de prima aqui no Japão né cada hora é um primo diferente aí chegando lá eu mostro pra vocês tá bom? o Wander já tá arrumadinho já pra ir lá sim no Brasil se fosse uma entrevista aí é diferente super diferente mas aqui é pra um serviço numa fábrica tem que ir mais arrumado não é não igual que fosse uma entrevista de trabalho no Brasil então aqui onde a gente tá é a Haiti mas é perto de Comac tá bom? que eu acho que é mais falado assim essa parte de Comac tá? então nós estamos aqui a gente tá gostando muito daqui de Aite né dessa região pessoal simpático tem bastante brasileiro aqui tá? não sei se vocês sabiam disso mas aqui tem muito brasileiro mas são brasileiros espalhados porque aqui é grande né amor? Aite é muito grande então tá super espalhado então não é toda vez que você cruza com uma pessoa que é brasileira mas é isso aí gente então vamos aqui daqui a pouco a gente tá chegando Oi gente desculpem o barulho mas é que essa esquina é muito movimentada nós estamos aqui nessa esquina e aqui fica uma loja de carro vou mostrar pra vocês aqui ó aqui é uma loja de carros de esquina né que eles mexem com um carro antigo na parte de cima aqui tem um tem várias coisas de brasileiro aqui né então ali tem uma parte que tem uma academia ali tem um mercado brasileiro tá? na parte de cima tem uma academia que eu falei pra vocês tem um cabeleireiro de brasileiro também tem um night café também de brasileiro e tem uma soft bank né? que é onde a gente tá esperando a pessoa chegar já faz 20 minutos e a pessoa não veio então a gente vai esperar mais um pouco e depois a gente vai embora se a pessoa não vier porque a gente tem outras coisas pra fazer e tempo hoje tá difícil pra gente viu? a gente vai esperar mais um pouquinho e depois a gente vai embora mas aqui é bem legal gente aqui que é a esquina ó na frente tem esse boliche né ali tem um lugar onde vende bolsa essa aqui, essa rua aqui de cima que vocês estão vendo é uma avenida... é a rodovia paga né né? então tipo é muito pertinho da casa do nosso primo aqui e tipo super movimentado e quando a gente conversou com ele ele falou assim que aqui era tipo interior meu que interior é esse? que é mais movimentado que onde a gente mora aqui entendeu? é tipo parece Tóquio nossa primo olha gente já filmou a sua casa lá já filmou a sua casa esse é o Alexandre ele é tímido tá? e é solteiro tá bom gente? solteiro até depois é só pra vocês é que eu já ouvi pra região é que eu já ouvi pra região é que eu já ouvi pra região aqui no Gomac e lá onde tem mais estrangeiro que tá precisando né? Ilan e Nguyan mas se... toda região tem né? porque eu acho que eu já vi a Koa lá pra onde a gente tá pro nosso lado de Totibe lá mas acho que tem se não me engano eu já vi a Koa lá sim aí vocês vão montar pra cá? é então... provavelmente vão sim se nós conseguir emprego e... é... certinho né? sim a gente tem a casa do primo do nosso primo né? que dá pra ficar e o Acura né? e lá pra mulher na Koa paga quanto? pra mulher mil mil só que de noite já é muda né? por 25% adicional sim e na Koa faz o que lá? nessa fábrica? é... na sessão que tá precisando não é pesado é... pegar peixinhas porno porno ah sim sim só que não... eles... não fica sempre é... rota né? ah... todo mundo trope de lugar ah... vai trope você fala bem né? português um pouquinho né? é... super bem obrigada o tempo tava aqui né morando é... quanto tempo que é? aqui no Japão 22 anos é... nossa só que eu trabalhei 10 anos lá na Sochi ah... sei sei onde eu peguei vocês ah sei lá na... né? não tem uma Sochi aí trabalhei 10 anos porque vinha muito estrangeira precisava desviar nossa aí fiquei 10 anos aí ganhei nenê ah... sim e agora meu nenê já tem um ano né? então eu já comecei a trabalhar ah nossa foi rapidinho também você trabalha você trabalha tem 3 meses ainda caramba muito legal mas tá tudo pertinho né? é... nossa aí eu vou ver minha amiga que ótimo é... então muito bom nossa a gente gostou muito daqui sabia? da região é... bom aqui as pessoas são boas também gostou muito percebi que são muito assim simpáticos simpáticos né? a gente conhece o pessoal daqui que faz maratona adoro a gente conhece o pessoal de Haiti aqui que tem um grupo né? chama Run BR Japã oh nossa que isso bom e a gente conhece o pessoal pra cá né? e também a gente queria mudar mais por causa deles também né? é... então o pessoal daqui é mais unido né? pra esporte né? aí lá não tem como juntar um pessoal pra fazer essas coisas então por isso que a gente também quer mudar pra cá né? é né? melhor né? a gente já junta o trabalho com o que a gente gosta de fazer vocês dois correm é... eu tô correndo com ele um pouco mas ele corre mais mais né? mais tempo né? ele corre porque ele corre pra maratona e tal né? eu já corro mais por diversão mais pra ter saúde, o corpo ficar bonito, essas coisas né? gente do céu acabamos de nos despedir da Mariela gente que fofa que nome legal eu achei tão bonito né? eu nunca tinha escutado eu nunca tinha escutado esse nome gente Mariela Mariela tem alguém que se chama Mariela que assiste o meu canal? gente nossa esse nome é muito lindo e ela é super simpática gente do céu como pode é uma pessoa tão bozinha assim agora nós estamos nós terminamos né? de fazer a entrevista fomos lá na fábrica ver o serviço e nossa trabalho super tranquilo super nossa meu muito muito de boa só que só tem trabalho para o under né? pra mim não tem ainda paga bem paga bem serviço trabalho bem tranquilo é o Alexandre tá mandando ir pra lá onde ele tá pra fazer ficha lá onde ele tá é komaki muranaka ai então aí é só que não tem trabalho para os dois né? e fica difícil trabalhar separado do under então a gente vai esperar né? mas foi super bom porque a gente foi lá conhecer a fábrica tem serviço só que o problema é que você a noite ou dia de dia é verdade é isso poderia é eu tenho só trabalho na parte da noite então é difícil nós dois trabalhar separado horário separado né? a gente quase não ia se ver não ia se ver e eu não vou conseguir ficar sem ver sem ver meu amor também né? não vou conseguir que casamento que é esse? é que casamento doido vai ser esse gente? não vai ter casal mais então a gente agora fez a fez a entrevista fez a ficha tudo né? quando abrir vaga para os dois a gente ela vai entrar em contato né? e agora a gente tá indo em outro lugar ver 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 outro lugar né? para trabalhar onze horas depois nossa onze horas a hora passa muito rápido a gente tá muito corrido gente nossos horários a gente tem que ir para Cannes a gente tem que ir para Cannes tem que sair para mim tem que comer alguma coisa tem que almoçar tem alguém olhando para nós aqui olha olha que lindo ai linda que lindo nossa ficou sem reação? então ele tá parado você não late não? só abando um rabinho só observa fala amor com ele só observa é? você fala japonês? fala tô tentando sentir o cheiro gente nós vamos abandonar nosso primo tchau não agora ele vai descansar né? ele ia dormir já ele já é meia noite já é pode ir dormir tchau fala a gente se fala aí mano ó tá cheio de pôrnilonga aqui mano então partiu 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 Cannes partiu Cannes vamos rever uns amigos que eu acho que vocês conhecem hein oi gente é amigo sério? aonde? é amigo da nossa amiga sabe uma que fez a moca do ria cunha comigo em dose dupla? caraca gente nós estamos num carro super diferente super branquinho olha que legal esse carro eu gostei desse cor branquinho? é tipo cor de creme não sei muito legal nós estamos aqui com o casal Nayara e São oi oi né e do enquanto isso no Japão agora eu acertei gente nós viemos encontrar com eles né é reencontrar né meu frio legal quase um ano né quase em maio que vocês vieram pra cá né então você já correu lá todo né nós estamos aqui conhecendo um pouquinho de como é que chama? Cannes é estamos aqui conhecendo um pouquinho de Cannes a minha vai vir depois a minha vai vir a minha vai vir a minha vai vir correndo é eu vou correr em março na goia na goia na goia e é isso agora a gente está indo almoçar depois eu mostro pra vocês mais um pouquinho do nosso encontro depois não deu um serviço aí é foto eu levei bastante gente vou mostrar as comidinhas para vocês que a gente já chegou na nossa mesa aqui ó eu vou comer peixinhos também peixinho de leve eu não sei se vou comer arroz não mas aqui tem uma sopinha tal pra comer de leve também comer bem levinho a Anai pediu franguinhos o André pediu franguinho rambaga com frango né o seu? com frango e sal igual coca melão coca melão novidade gente você sabe que existia isso? ela falou assim você sabia que tem coca melão como assim né ela até está confundindo só da melão só da melão né eu falei só que não está confundindo não gente é coca melão mesmo então é isso gente nós vamos almoçar agora estamos conversando coisinha assim profissionais né mas assim de trabalho eu acho e depois eu volto para mostrar mais a gente nem cumprimenta depois de meia hora a gente percebe que nem oi a gente falou de tanto que a gente conversou né essa aqui essa aqui é o pessoal que fala demais né e eu também então se juntar eu e ela fica nossa eu e o Ander vai travar e esse é o pessoal que fala menos a gente só fica de torcida torcida? gostei dessa e fica só concordando com o que a gente fala não é legal não tô brincando o Ander fala para ele ela vai ter que voltar amanhã porque não deu tempo de falar tudo né e eu até fiquei tímida com a falação dela na verdade eu acho que eles vão ter que mudar para dar tempo de falar tudo verdade a gente vai se despedindo aqui deles nossa muito obrigada né por ter ajudado a gente hoje na verdade nem só hoje né quantas vezes a gente já pergunta para vocês o negócio de emprego né vocês já ajudaram passaram várias dicas nossa essa menina escreve para mim no major me passando dicas nossa muito obrigada mesmo muito mesmo a gente adorou vir aqui né Ander precisava vir mais vezes agora né muito legal a cidade né gostamos de Cani né a prefeitura mostra a prefeitura de Cani prefeitura de Cani gente ó ó ó ó ó ó ó mostra o conterrâneo o Caniense eu falo que ele é Caniense esse aqui nasceu aqui vamos voltar para voltar para Iwakura sempre esquece o nome de lá Iwakura 500 metros vindo à esquerda na para 84 então é tudo assim é tudo questão de a gente pensar né sentar né pensar o que a gente vai fazer eu sei que é se a gente ficar parado sem fazer nada nossa vida não vai acontecer entendeu e é isso que a gente tem que fazer sabe até arriscar alguma coisa porque é é isso que a gente tem que fazer sabe às vezes a gente tá muito parada assim muito de boa assim achando que as coisas vai cair do céu e só mas não né a gente tem que ir atrás né é isso que a gente tá fazendo então vamos pensar aí mais um pouco e ver o que a gente vai fazer mas aqui é muito bom aqui a cidade bem tranquila bem de boa aqui Cani é bem uma cidade bem tranquila né e agora a gente vai embora mas é bem movimentado aqui também ó é bastante coisa é o Japão é quase tudo muito parecido né então tem como a gente falar ai que interiorzão a gente não pra gente tendo tendo uma rua com movimento tá bom não e é perto de Nagoya aqui pra ir pra Nagoya pra ir pro meu primo ali é tudo pertinho pra ir lá pessoal pra ir correr é tudo perto amor aí tiver mais alguma novidade eu mostro pra vocês aí tá bom aqui queria agradecer né a Nayara e o Issao nossa pela grande ajuda né grande ajuda né que eles estão dando ai pra gente um suporte né que a gente fica mais seguro né nem todo mundo que vem pro Japão às vezes tem essa ajuda né então nossa muito obrigada né por tudo aqui é bem montanha gente não sei se dá pra vocês verem direito mas aqui é super montanhoso ela falou que quase não sente terremoto aqui agora pra lá né a gente sente bastante terremoto mas aqui acho que esfria mais né por causa dessas montanhas aí ó galera se liga aqui ó as portas daqui do Japão da casa é que nem de hotel cara já tô até com a chave aqui meu primo deixou com uma chave dele e é um cartão ó chega aqui opa olha aí ó não é chique o negócio? coisa chique é outra coisa coisa chique é outra história ele já acende a luz já e aí pessoal estamos aqui na parte da lavanderia do nosso primo opa e a gente tá testando hoje essa máquina dele de lavar super mega ultra moderna no Brasil já tem máquina já tem né mas a gente não tem ainda né então vamos testar aqui o under ele ensinou mais ou menos né como é que coloca sim e a gente tá vendo ela lava e seca já lava e seca gente top nesse frio meu muito agora vamos ver se vai né porque a gente tá apanhando dessa tecnologia gente que essa casa high tech ela é tão high tech que a gente tá apanhando olha lá agora começou a mexer ó olha o joelho mas jogou um pouquinho de água muito pouquinho mas acho que ela foi jogando aos poucos big drone nossa muito louca ó hein e né isso aqui é pra lavar? que você colocou não esse é o amaciante esse é o amaciante né que ele tá usando esse e eu gosto de colocar sempre esses esses como se fosse uns comprimidinhos mas é de perfume gente isso aqui é a melhor coisa assim mais deliciosa o cheiro que tem isso sabe nossa é muito mega bom e eu já tomei um banhinho já estou com aquele é aquele roupãozinho que vocês já conhecem já e não não e eu não tiro ele mais né e eu não tirei a maquiagem gente porque eu quero gravar um vídeo quem nunca então vou aproveitar aqui minha maquiagem daqui a pouco eu vou gravar alguma coisa tá bom? e agora a gente vai arrumar nossa janta aqui na cozinha do nosso primo e adivinha o que que está passando na tv? ó silenciada não é? né? tá passando a gente na tv é legal ver a gente assim diferente o legal é que dá pra eu ver que a qualidade não tá legal e que eu tenho que melhorar né isso que é legal de assistir nós mesmos mas na verdade quando tipo assim eu e o Anderson né quando eu e ele quando nós estamos assistindo eu e ele junto os meus vídeos na verdade eu não ligo não acho ruim mas quando tem outras pessoas assistindo o meu vídeo e eu estou junto eu não gosto eu tenho vergonha coisa louca né mas isso pode acontecer viu vocês pensam que youtube youtuber assim tipo ai né super pessoas super sem vergonha do mundo não não é assim oi gente finalizar o vídeo aqui é não devo mostrar muita coisa agora à noite espero que vocês gostaram do nosso dia se vocês gostaram clique em gostei se inscreve também no canal tá bom se você ainda não é inscrito para ver os vídeos beijão para todo mundo e sejam bem vindos as pessoas que chegaram agora aí no canal tá bom tchau 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 tchau